E graças a Deus, muito em breve o presidente Bolsonaro está voltando para nos ajudar com essa bancada que nós elegemos de senadores e deputados no Brasil inteiro para defender sim a democracia. Nós não vamos permitir que usem os instrumentos democráticos para destruir a democracia porque o que nós vimos foi um grande estelionato eleitoral. O Lula prometendo coisas, nós alertamos que eram mentiras e agora a população está percebendo. Cadê o discurso do amor? O que nós vemos é o ódio. Um presidente dizendo que não vai descansar enquanto não fuder um senador. E é só a taquigrafia que tire o palavrão que eu usei aqui agora, mas é importante para trazer a realidade dos fatos. Qual foi o ato antidemocrático que eu nunca vi? Alguém que em tese é vítima não querer investigação. Que lógica é essa? Isso sim afronta a minha inteligência. Como é que em tese o ato de 8 de janeiro prejudica o atual governo e eles não querem investigar? No começo queriam, mas quando começaram a aparecer evidências e documentos da omissão de integrantes da alta cúpula desse governo passando pelo Ministério da Justiça, e muita coisa ainda pode aparecer, não se surpreendam, não duvide, muita coisa pode aparecer e eu tenho minhas dúvidas se isso apareceria em uma investigação onde há ali uma espécie de olhar muito atento do Ministro da Justiça sobre o que está acontecendo ou não está acontecendo na investigação promovida pela Polícia Federal. Eu acho que a CPMI pode sim trazer isso à tona, vamos buscar a verdade. Eu também não poderia perder a oportunidade de me manifestar sobre o que eu ouvi hoje aqui nesse plenário. Achar razoável que o presidente Lula e seu ministro da Justiça tenham qualquer participação no que foi feito no dia 8, com apenas 8 dias de governo, foge a razoabilidade. É subestimar a capacidade intelectual de qualquer pessoa. Nós temos que resgatar aqui um fator histórico, senador Randolfe. Quem ficou 4 anos, 4 anos presidindo esse país, vilipendiando a Constituição, foi o ex-presidente da República. Quem atacou a ordem dos advogados do Brasil, foi o ex-presidente da República. Quem participou de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, foi o ex-presidente da República. Quem não sabe viver numa democracia, foi o ex-presidente da República. Agora, nós temos sim, é que responsabilizar, inclusive ele, por todo e qualquer ato que ele tenha concorrido, para instigar todo o que foi feito aqui. Em direito penal, isso é muito simples. Está no artigo 29. Quem de qualquer forma concorre para o crime, incide nas mesmas penas a este cominada, na medida de sua culpabilidade. Não só quem praticou, colocou a mão na massa, como autor ou coautor, mas quem induziu, quem incutir, plantar a ideia, quem instigou, quem reforçou a ideia e quem auxiliou materialmente para que ocorresse aquele crime contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições. Vamos recordar qual foi o ex-presidente Lula governou esse país por oito anos, sempre respeitou as instituições, sempre fortaleceu as instituições, sempre deu vez e voz à sociedade civil, às ONGs. Agora, o ex-presidente, não. Ele vire e pendiava sistematicamente, durante quatro anos, todas as instituições. É fácil, minha gente, defender ditadura estando numa democracia. Difícil é você defender uma democracia estando numa ditadura. E o que o ex-presidente fez foi demonstrar para a população brasileira que ele não sabe viver numa democracia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.